Um homem foi preso, suspeito de assassinar, João Madson Gomes da Silva, que foi morto a tiros no último dia 12 de outubro, lá no conjunto Vale Bentes, no Benedito Bentes. Vocês lembram dessa situação? Inclusive, nós mostramos aqui, no nosso fenômeno, fica alerta essa cena. Sobre essa prisão, nós vamos trazer agora mais detalhes ao vivo com a Maria Maciel, porque o que eu quero saber é se a Maria está nesse momento agora para trazer esses detalhes, se a polícia já sabe o motivo desse crime. Maria, se não me falha a memória, é aquele caso daquele rapaz que tinha... Alguém furtou o som do carro dele, ele fez um vídeo mostrando que foi feito aquele furto do carro dele, e logo depois, em seguida, ele acabou sendo executado com um tiro na cabeça do Benedito Bentes. É esse caso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É esse caso, sim. Agora, ainda não dá para fazer essa relação. Se esse homicídio está relacionado ao roubo do som do carro da vítima, né? Isso ainda é preciso ser apurado. E agora, com o depoimento desse homem que foi preso, a polícia vai, sim, conseguir chegar a qual teria sido a real motivação. A gente lembra, né, que o João Madson, ele morreu lá ali no conjunto Vale Bentes, no residencial, no Benedito Bentes, no mês de outubro, dia 12 de outubro. E, como você falou, ele foi, tinha gravado um vídeo relatando que não tinha, que tinham roubado o som dele, e logo depois, ele acabou sendo executado com um tiro na cabeça. Pois bem, o homem que foi indiciado, identificado como autor deste assassinato, ele foi preso durante uma abordagem da polícia militar, lá mesmo, no Benedito Bentes. Só que ele foi preso por roubo, não por este homicídio, porque ele já tinha esse mandado de prisão em aberto. Aqui do meu lado está a delegada Rosimeire Vieira, que é responsável por esse inquérito. Esse inquérito, ele já havia sido concluído, e esse homem que foi preso ontem, indiciado pelo homicídio. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Esse crime se registrou no dia 12 de outubro, o dia das crianças. Na manhã do dia 12, o João Madison foi morto no conjunto Vale Bentes, no residencial Vale Bentes, em meio aos moradores. Então, foi fácil chegar a identificação do autor, que já no local de crime, feito pelo plantão da delegacia de homicídios, já apontava a autoria criminosa para esse indivíduo, que foi preso no dia de ontem. Esse inquérito foi concluído e remetido à justiça, onde a polícia civil o indiciou pelo homicídio, como também representou pela prisão preventiva desse indivíduo, o que ainda está sendo analisado pelo judiciário, está em fase de análise ainda. No entanto, no dia de ontem, durante uma abordagem de rotina feita por policiais do 5º Batalhão, se averiguou que pesava em desfavor dele também o mandado de prisão por crime de roubo. E, por esse motivo, ele foi preso na tarde de ontem. As informações coletadas no inquérito não deixam dúvida de que ele foi o autor desse disparo. Existem testemunhas, todas as pessoas que foram ouvidas aqui na delegacia foram, numa só voz, afirmaram ter sido ele o autor do homicídio. Na ocasião, ele também residia no Vale Bentes. Após o fato, a polícia já não teve acesso a esse indivíduo, porque ele mudou de endereço, desde então ele estava em um local incerto, até na tarde de ontem ter sido preso pela polícia militar. E, com isso, efetuada a prisão dele, ele vai ser inquirido, para que possa esclarecer, sobretudo, a motivação. Existem algumas linhas do que possa ter motivado, sobretudo a questão de conflito, de facções criminosas, tendo em vista que o João Madson, anteriormente, residia em outro conjunto, também do Benedito Bentes, e tinha poucos meses que estavam na região do Vale Bentes. Talvez isso tenha motivado o crime. Mas, efetivamente, quem vai poder esclarecer isso é o autor do crime. Até para dizer se tinha relação ou não com esse roubo do som do carro da vítima. Isso, pouco antes de se registrar o homicídio, a vítima fez um vídeo, em que ela publicou, inclusive, em suas redes sociais, mostrando o veículo, que o veículo foi depredado, que teve o som subtraído na ocasião, os pneus foram furados. Eu acredito que talvez isso já tenha sido uma retaliação e uma forma de mostrar que ele não era bem-vindo ali, de alguma forma. Então, com a prisão do autor dos disparos, é que a gente vai poder esclarecer, efetivamente, o que motivou esse assassinato. A vítima, o João Madson, ele tinha envolvimento com drogas, mas ele tinha já, parece que estava tentando levar uma outra vida, né? Mas tinha esse passado relacionado ao tráfico e também uso de drogas. Isso, o que também pode ter sido a motivação, é o que a gente precisa ainda esclarecer. O que consta, o que foi, inclusive, apresentado pela família, é que, de fato, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, era usuário, bem como com a prática de outras atividades ilícitas. Mas, há algum tempo, ele teria se afastado dessas atividades, estava prestando o serviço de Uber, de motorista por aplicativo, e, desde então, se dedicava também a algumas atividades sociais no bairro. É o que consta nos autos. Agora, ele já tem data para esse indiciado, ele ser ouvido? Ele precisa ainda ser recolhido ao sistema prisional? Qual que é o trâmite? Ele foi apresentado, na tarde de ontem, pela Polícia Militar, a Central de Flagrantes, onde foi dado cumprimento a esse mandado. E o quanto antes, ele será ouvido para que a gente esclareça a questão da motivação criminosa. E estamos aguardando a expedição desse mandado de prisão para que ele possa também estar preso pelo homicídio que foi por ele cometido no último dia 12 de outubro. Caso solucionado e autor preso. Exatamente. Caso solucionado e autor preso. Muito obrigada, delegada, pelas informações. A gente viu aí que, pelo menos, ele não foi preso naquela oportunidade por conta desse homicídio. Ele não tinha ainda esse mandado de prisão relacionado a esse homicídio, mas foi preso por outro crime, o crime de roubo, que já tinha esse mandado de prisão. A gente não tem detalhes desse mandado, mas esse homem conhecido, vulgo Fumaça, foi preso e agora vai ter que cumprir, pelo menos, responder por esses dois crimes. E antes disso, ele, é claro, vai prestar depoimento para esclarecer qual foi a motivação desse assassinato. É com você, Wilson.